Evento Rodres, edição da Rua, preparado, não sei, acontece e é fulano julho mai. Federação do Motociclismo Timor-Leste, FMCTL, serviço é motivo com a comissão organizadora para a realização do evento Rodres. Sessão da Rua, não sei, acontece e é fulano julho mai. Evento referente rola parte, nesse evento, NB inicia e é mandato governação FOM, mas que a comissão se dá para identificar data fixa. E aqui é o nosso vice-presidente, FMCTL, Heler Vieira, e aqui é a residência de Boradili, quarta-feira. Para passar um barulho três, antes, a mim, a lua na eventu da Lula, e a fulano julho. Agora, agora, ia na plana do evento segundo, antes, né, evento 3, né, parado, que lhe urtia, e a querestina em 2004, até data. Depois, se a fulano ira clima, a mim, a lua na eventu, a gobernação FOM, e, né, depois de fulano julho, lhe urtia, data se dá para fixa. Mas, para preparação para o evento, a mim, a equipa técnica, para para rotona. Mas, para dass, a mim, a alu-alu ali lá, lo, biho, e, né, pan� им, a sponsor sip, hana, a cm, a parta mina. Antes, ais janetan, a esponsor tunggal, baihentu, né. També, né, maka, a de, conselhão, teja, depois de gobernação FOM, a data, ia pulando julho, lá ramai. O evento foi realizado na categoria rua, mas local, open e na classe open foi oportunidade do clube Cira, do piloto dos estrangeiros. A gente tem que fazer isso, o clube de Cira, e quando o evento foi realizado na categoria de motocross e drag, o evento foi realizado pela categoria de Cira, quando o time foi realizado na categoria de Cira. O evento foi realizado na classe de classe, a classe de classe open, Quando a classe Open é, então significa que o clube ser neve, que ainda existe na federação, ser pedagudo ser neve a raider que a Open Ballade mais livre. Por exemplo, mais indonesia, mais malaysia, mais neve, mais classe Amebol Classe Open. A classe Open é, se o que é a classe Amebol Classe, a gente tem 130 standard ou 150 turn-up. Depois, se a classe Ninja ou RS King, neve Open, depois a classe Bebe, dois ataques. Por plano, evento de férias se realiza durante o orçamento tentativa, quase a rígula nulurece. Dólares americano, use patrocinador na Comissão RACI. Initude de Jus, Juras Magno, reportagens esportivas. A turreta, informação, factuais, não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Para o comentário, se inscreva-se no canal RTTL e ative o notificação para o comentário. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o notificação para o comentário, se inscreva-se no canal RTTL.